Fala aí pessoal beleza videozinho rápido aqui pra mostrar essa nova aquisição que eu tô aqui tá um controle 3 em 1 daí pega ele funciona tanto em computador playstation 3 e celular mobile beleza aqui na caixa a gente pode ver o dispositivo em si tá ele já vem com o adaptador zinho bluetooth 2.4 no caso não é do bluetooth aqui ele diz que funciona em ios só que é somente para usuários chineses eu não sei o motivo tá tem função turbo beleza e vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo aqui algumas funções e alguns botões que não tem no manual pra você está utilizando e conectando os seus aparelhos como o controle do xbox 360 ao invés do playstation 4 que é a função padrão dele tá normalmente quando você conecta com o playstation 4 no computador alguns jogos não vários jogos não funcionam direito normalmente a maioria tem suporte ao controle do xbox 360 por ser da microsoft e windows também e eu vou ensinar você nesse vídeo também a fazer essa configuração no seu controle mas primeiro já vai deixando o seu like se inscrevendo no canal e vamos ver o que essa belezinha aqui traz pra gente primeiramente na caixa aqui do lado o que a gente tem a gente tem que ele funciona em tablets android iphone e pede para usuários chineses android tv ou tv box tá se você tem uma tv box e quer usar para jogar nela dá também no playstation 3 também funciona só que não precisa 14 infelizmente não aqui está dizendo que ele funciona sem driver nenhum no computador só você plugar ele já reconhece e começa a funcionar você não precisa fazer configuração alguma beleza você pode estar utilizando mais de um no seu computador você não pode não apresentar usando um só você pode estar comprando dois e usando pra estar jogando em dupla no computador futebol luta etc vamos abrir aqui pra gente ver o que vem dentro da caixa ele custa em torno de 80 reais esse controle está o link está na descrição para estar de quem do ele eu comprei ele na gearbest ele chegou esses dias pra mim e vamos ao que vem dentro da caixa na caixa vem o controle e um cabo pra você está carregando ele beleza ele tem uma bateria de 10 horas de duração pelo que estava escrito lá na descrição dele vamos começar dando uma olhada no controle a sua construção ele é todo feito de plástico aqui emborrachado tá pra você não escorregar na mão ele tem uma pegada bem parecida com o controle do playstation 4 bem mesmo muito parecido até os botões aqui do meio beleza aqui atrás temos os botões vinhos aqui um furinho que deve ser para dar um reset nele acredito eu ou pra nada né adesivinho básico tampinha para tá abrindo ele aqui dentro temos o adaptador já incluso tá aqui a gente tira ele o adaptador zinho você conecta ele no bluetooth botão pra tá ligando e desligando aqui em cima temos o conector do carregador beleza pra você tá carregando ele ele carrega bem rápido e aqui pra gente tá ligando ele quais são os segredos a gente conecta esse adaptador zinho no seu computador primeiramente você espera reconhecer aí pra você tá ligando ele conectar no computador você pode conectar ou ele por cabo tá só conectar o cabo aqui conecta nascer na sua usb se você não tiver o adaptador zinho ele já reconhecer ou você pode estar conectando ele pra você conectar no computador como playstation 4 você vai segurar a tecla home ea tecla select aqui do lado ele vai começar a piscar primeiro você solta conectou está conectado mas está como playstation 4 então na hora que você for jogar pode ter jogo que não reconhece se o seu jogo não tiver reconhecendo o que você vai fazer no manual eu não encontrei isso aqui eu tive que procurar na internet pra tá achando uma forma de estar funcionando meus jogos tá pra você fazer ele conectar como 360 ou xbox one faz você vai segurar o tubo ea casinha até ele piscar e jogar para a terceira luz aqui ó você vai segurar pronto na terceira luz ele vai aparecer no seu computador que foi instalado o 360 xbox controller já está funcionando como controle do xbox os botões iguaizinhos y x ab certinho tudo funcionando você não precisa fazer configuração nenhuma nos seus jogos principalmente quando você baixa e da steam os botões pelo que eu vi eles são de qualidade tá o que não trouxe muita confiabilidade foi essa mola aqui pra você está encaixando o celular tá ela é meio solta e parece que vai quebrar se você não tomar cuidado então na hora de apertar e colocar o seu dispositivo dá um pouquinho de cuidado para não estragar ele tá vou pegar o aparelho aqui pra vocês verem como ele encaixa você vai colocar ele aqui tá aqui tem que tomar cuidado pra você não apertar no botão power tá no seu aparelho se ele ficar bem em cima colocando aqui ele tem dois anos você pode estar deixando ele assim reto ou pode estar deitando ele não vai mais que isso então não força que se não ele vai quebrar o seu dispositivo aí beleza eu vou ensinar agora vocês a conectarem ele no seu celular primeiramente pega o seu dispositivo aí desbloqueia ele entra no seu bluetooth beleza entrando no seu bluetooth você vai ter que desligar ele pra você entrar no novo modo eu recomendo desligar tá pra desligar você faz você aperta o select e o home juntos desligou depois que ele desligou o que você vai fazer você vai apertar o android e a casinha junto aí clicando ele vai ficar piscando igual um doido aqui os quatro luzinhos é que está com o futuro ligado aguardando você está colocando pra escanear você vê no seu aparelho aqui eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem você atualiza ele aqui ó aí ele vai aparecer aqui normalmente ele só vai aparecer o mac do dispositivo tá você clica nele na hora que ele conectar ele vai aparecer o nome é o apg 976 pra você está instalando clique em parear aqui depois de conectado no celular não é só você instalou e jogou tá você tem que baixar normalmente um aplicativo para estar mapeando os controles do seu aparelho e aqui que a gente faz quando você comprar o seu controle ele vai ver um manual igual esse aqui ó esse manual aqui tem um código pra você está baixando o android game center ou você pode estar baixando o aplicativo octopus eu vou deixar o link aqui na descrição pra você está esse aplicativo que ele faz ele vai mapear todos os botões normalmente ele já tem pré configurações para os aparelhos para os aparelhos não para os jogos que você for baixar por exemplo o bug e o jogos que usam primeira primeira pessoa a maioria deles vai ter o bug e você eu não recomendo está usando porque a desenvolvedora tá banindo quem utiliza o o topo essas coisas para jogar com controle eles querem que joga só pela tela e acabou então se você começar a jogar e tomar um desconect lá não entra mais porque provavelmente você pode tomar um banimento na sua conta beleza aí aqui no controle tem todos os modos de conexão só que está tudo em inglês beleza aqui diz para conectar no computador aqui a conexão bluetooth por pc que também dá você não precisa ter comprar com adaptador porque tem alguns que não vem com adaptador zinho então se o seu computador tiver bluetooth ou notebook você pode conectar ele diretamente com o seu computador você vai fazer o mesmo procedimento do celular vai segurar o home o android em vez de você conectar pelo seu aparelho você vai conectar diretamente pelo seu computador via bluetooth prata conectando ao playstation 3 a única coisa que você tem que fazer é conectar o adaptador 2.4 no seu playstation 3 e fazer o mesmo procedimento do computador home e select que ele já vai cair no playstation 3 beleza aí no caso se você quiser jogar por 360 você tem que fazer o turbo casinha mas é só para computador tá ele não funciona no xbox e no de baixo você pode estar conectando diretamente por cabo ea função tudo pra você está ativando ele também está aqui e também dá pra você está utilizando ele como mouse e função multimídia beleza aqui tem algumas operações de instruções dele tá aqui diz a respeito da bateria 10 horas de bateria o alcance dele está dizendo que é de 8 metros beleza o stand by dele é de 30 dias pelo preço desse dispositivo ele é muito barato ele custa em torno de 80 reais se você for procurar um controle do xbox para computador que você tem que comprar para usar no computador já para em torno de 200 reais ea construção dele é bem rígido ele não é um controle que se falar vai cair no chão vai quebrar ele única função dele que eu sei que ele não tem que eu acho que pelo valor que ele está cobrando e é cobrado hoje não há um ponto negativo é que ele não tem um vibra calma aquele a vibração quando você está um tiro ou no jogo quando você está um soco e coisas do tipo ele não tem aqui aquela aquele motorzinho para fazer a vibração mas isso gastaria muita bateria eu acho que eles tiraram porque o controle fica um pouco mais leve e menos cansativo e você está utilizando tá e se você tiver com interesse de estar comprando ele nem que está na descrição beleza galera é foi um vídeo rápido para ensinar vocês porque eu tive bastante dificuldade de conectar ele no computador para estar jogando eu abri o jogo como o playstation 4 ou 3 o controle nenhum funcionava ficava doido tá falando é veio com defeito é comecei a procurar nos fóruns principalmente nos internacionais que foi onde o pessoal mais falou a respeito disso ensinou a usar o turbo ea casinha beleza se você gostou desse vídeo vai deixando o seu like aí e não se esquece de se inscrever no canal beleza segue lá nas redes sociais se tiver alguma dúvida procura a respeito do canal e no instagram e no grupo do whatsapp que está aqui na descrição e muito obrigado por ter assistido tchau e aí e aí e aí